O tempo fechou no estádio Duque de Caxias, mas foi só mesmo para aliviar o calor. Nesse último sábado, os times Duque de Caxias e Buriti Bravo deram início à primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol Master. Essa competição tem previsão de duração de cinco meses, onde 48 seleções divididas em 42 cidades vão disputar o tão sonhado primeiro lugar, que vem recheado com 20 mil reais. O primeiro tempo foi bem equilibrado em ambas as partes. No meu ponto de vista, o campo é muito bom, dois times bons, aí é aquele pequeno detalhe, quem jogar melhor vai vencer o jogo. Mas para mim está de igual para igual, eu espero que o vencedor serei eu, que a gente sempre gosta de jogar e ganhar, mas sempre a casa é favorita. Mas nós viemos aqui para ganhar um jogo, se não ganhar, paciência, mas aí nós vamos continuar. A gente está começando bem, a primeira partida, não posso nem exigir muito dos meus atletas, questão também de tempo para treinamento, mas a gente começamos bem, depois a gente sentiu um pouco o cansaço, a grama um pouco alta. A gente vai voltar para o segundo tempo, que vai sair com a vitória. Um dos organizadores da competição esteve marcando presença e falou um pouco sobre o campeonato e o apoio que está recebendo da Prefeitura Municipal de Caxias. Graças a Deus a gente está tendo apoio do prefeito Fábio Gentil, sempre amante do esporte em Caxias, amiga de Huberto também, toda a secretária de esporte da cidade de Caxias, dando total apoio, fui bem recebido nessa cidade maravilhosa.